Música Qual é o teu sofrimento maior hoje? Onde está a sua maior dificuldade? Às vezes você tem uma vida até com muitas regalias, talvez você tenha até uma vida com o dinheiro suficiente, talvez sua saúde seja até boa, talvez você tenha uma família bem bonita, talvez você tenha um bom emprego, ou você montou uma empresa bem lucrativa. E falar de todas essas vitórias na sua vida é bem interessante, é muito legal. Porém, mesmo que você tenha muitas dessas coisas que eu citei, talvez te falte um detalhe, e para você esse detalhe é determinante. Mas, vou explicar melhor, às vezes você tem muitas coisas que muita gente queria ter, mas você não tem alguma coisa que você gostaria demais de ter. É como aquela pessoa que conseguiu muito dinheiro, mas a família não é uma família feliz. E ela sente muito, ela chora, ela se lamenta, ela se culpa. É como aquela pessoa que conseguiu uma vida profissional vencedora, mas não foi muito inteligente no uso do dinheiro. E aí, depois de muitos anos trabalhando, ganhando um bom dinheiro, não tem nada, porque o que ganhou, gastou, e não conseguiu organizar a vida em nenhum aspecto. É como aquela pessoa que conseguiu prosperidade, comprou um apartamento, casa de praia, um monte de coisas. O carro é bem bonito, as roupas são de marca. Mas se perguntar quantos amigos de verdade essa pessoa tem, talvez ela diga assim, deixa eu ver, deixa eu pensar melhor, amigo, amigo mesmo, amigo de verdade, amigo para todos os momentos, amigo que fala a verdade na minha cara, amigo que eu confio, amigo com quem eu posso me abrir. Um... não achei. Muitas pessoas têm muitas coisas que talvez você quisesse ter, mas elas não têm, talvez, algo que você tenha. E talvez você tenha muitas coisas, mas você não tem. Uma coisa que, se você tivesse, você trocaria essa coisa por muitas outras coisas que você tem. É por isso que eu queria te falar que sofrimento não é exclusividade de ninguém. Sofrimento é uma parte comum da vida do ser humano. Todo ser humano carrega os seus sofrimentos. E se alguém fala para você que a vida dele só tem vitória, ou ele é iludido, ou então ele contou vitória antes da hora. Porque o dia da dor, o dia do sofrimento, sempre vai chegar. Vivemos num mundo caído, influenciado por Satanás. Por mais que amemos a Deus, como teríamos uma vida aqui totalmente independente dos sofrimentos e das maldições que esse tempo presente traz? Vencemos muitas coisas em Cristo, mas é claro que temos também sofrimentos. E é nesse momento que eu me lembro de Lucas capítulo 8, versículos 42 e 43, quando diz assim, E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e havia gasto todos os seus bens com os médicos, se chegou por detrás dele, tocou em sua veste e instantaneamente sua hemorragia foi estancada e ela curada. Essa é a história de uma mulher que tinha uma doença que era um fluxo de sangue, um fluxo menstrual constante. Todas as mulheres sabem que uma mulher que tem esse tipo de problema ela é anêmica, ela é frágil. Essa mulher, ela tem dificuldade na sua higiene. O odor sobre a sua vida não é o melhor. E naquele tempo ainda havia um preconceito muito grande porque uma mulher que estivesse nessas condições era considerada impura e ela não podia nem tocar em nenhuma pessoa. E talvez por isso essa mulher veio por trás de Jesus e tocou na sua veste, não querendo jogar impureza sobre aquele que ela confiava, ser o segredo para a sua vitória. Jesus percebeu que foi curado e perguntou quem foi que me tocou? Todo mundo falou você está no meio de uma multidão todo mundo te toca que história é essa, Jesus? E ele diz assim não, alguém me tocou diferente porque de mim isso é o poder. Eu acabei de liberar poder e cura sobre alguém. A mulher se curvou diante de Jesus e com muito medo disse fui eu. e Jesus disse o que aconteceu? E ela diz me falaram do Senhor falaram do teu poder falaram que o Senhor pode todas as coisas e eu criei e eu disse para mim mesma se eu só tocar na veste dele eu já serei curada eu não preciso nem tocar nele se eu tocar na veste o milagre vai me alcançar eu creio que esse Jesus tem todo o poder e que o poder dele está disponível para me amar. Jesus ficou impressionado com a mulher e disse para ela olha você mostrou uma fé incrível por isso não apenas você será curada por completo mas você também terá a minha presença no seu coração o meu espírito entra dentro de você agora e você será salva você terá uma fé cada vez mais multiplicada e você viverá na minha presença por toda a eternidade eu não sei se você tem carências que te desesperam carências que te frustram carências que te oprimem dores sofrimentos traumas que roubam a sua felicidade mas por que você não olha para aquela multidão e pensa no que aconteceu muita gente em volta de Jesus mas só uma pessoa não encostou mas tocou em Jesus muitos encostam em Jesus a multidão te aperta Jesus muitos muitos encostam encostam esbarram esbarram num culto num louvor numa mensagem num vídeo mas poucos tocam em Jesus com o toque da fé dizendo Deus transforma minha vida faz na minha vida a tua vontade meus queridos que o Espírito Santo de Deus hoje nos faça olhar para os nossos sofrimentos e nos faça crir que basta um toque na veste de Jesus para tudo mudar não desista não se entregue talvez sua luta tem muitos anos mas Jesus continua sendo todo poderoso talvez está te testando talvez está vendo se você se aproxima mais dele se você ora mais mas no tempo certo ele vai mudar a sua história que Deus te abençoe e te faça frutificar te faça ter uma vida abundante cheia de milagres e vencendo seus sofrimentos no nome de Jesus amém ah se inscreve no meu canal todo dia tenho uma mensagem para você fique com Deus